Isso, fecha o triângulo, fecha o triângulo, vai no braço dele, fecha o triângulo, vai no braço dele, vambora Charlinho, é pra levar o braço pra casa, deixou ele rodar, foi pras costas de novo, vai apertar o pescoço, vai pegar, se não bater vai apagar, Charles do Bronx, Charles do Bronx, é do Brasil, vai pegar, vai pegar, Charles!